Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up FTP Shots, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Seja membro, ontem o Thiago Cortes faturou encadernado do Wolverine. Tá aqui, ó, Wolverine longa noite, vai receber na sua casa presente do Quatro Coisas e tá concorrendo também ao Cavaleiro de Ouro. Se você for membro do canal, você tá concorrendo a esse presente muito legal, encadernados toda semana. Faça como o Thiago Cortes, seja membro, botãozinho tá aqui embaixo, seja membro e você já começa a participar agora mesmo. Vamos falar de Netflix, muita gente me perguntando sobre a nova estratégia da Netflix para impedir que você empreste a senha para outras pessoas, para terceiros, pessoas que não moram na sua casa. A Netflix, durante um tempo, tentou capitalizar em cima do Mais Amor, Por Favor, falando Amar é compartilhar a sua senha. E essa postagem de 2017 tá sendo desenterrada aqui, e muita gente usando ela pra falar pra Netflix Olha como vocês mudaram, olha como o amor acabou. Mas a verdade é essa mesmo. O cenário de 2017 era um, pré-pandêmico, pré-concorrência, pré-streaming wars, E agora o cenário é outro. Já ficou muito claro que streaming não dá dinheiro. Streaming não dá lucro, eles estão desesperados em uma maneira de fazer a coisa dar dinheiro. Essas iniciativas, geralmente, elas começam deficitárias. Você precisa colocar dinheiro em cima até você ganhar o mercado, até você virar o comportamento do consumidor. Você precisa, sim, colocar dinheirinho ali e trabalhar no vermelho Pra poder fazer a coisa acontecer. Eu sempre comparo a Netflix com o Uber. O Uber precisou trabalhar muito tempo no vermelho, com um serviço muito mais caro do que deveria ser Pra poder quebrar o serviço de táxi. Pra poder convencer as pessoas que é melhor pegar o Uber. E aí os taxistas viraram o Uber, e aí o Uber ficou livre pra poder piorar o serviço. Aí não era mais Corolla, ninguém tinha mais terno, não tinha balinha, não tinha mais água, não tinha nada, foi ficando cada vez pior, inclusive, pro motorista. Mesma coisa com a Netflix. Enquanto tava ganhando mercado, enquanto tava crescendo, enquanto tava mudando o comportamento do consumidor, acostumando cada vez mais com o streaming, um comportamento que foi acelerado, inclusive, pela pandemia, onde se colocou todo mundo em casa e muita gente aprendeu a usar a Netflix. Não você que tá me assistindo, que usa a Netflix desde 2000 e bolinha, mas tem muita gente mais velha, mais idosa, que aprendeu a usar a Netflix nessa época. Os controles remotos vêm com o botão da Netflix. Você não precisa de mais nada, é só apertar um botão e você já tá dentro. O comportamento do consumidor mudou. Agora é hora de pegar, né, da fatura chegar. E aumentaram o preço, várias vezes. Tem esse projeto de colocar propaganda no meio dos filmes. Tem esse projeto de impedir que o usuário compartilhe suas senhas. Uma coisa que é comum em qualquer serviço de streaming. A Netflix vai dar o primeiro passo pra proibir. Como é que a Netflix vai fazer isso? Você pode me perguntar. E eu respondo. A Netflix vai identificar, através do IP, a sua casa. Qual é a sua residência. De onde você tá acessando, primariamente, a sua conta. A partir daí, ela vai bloquear todas as outras residências que utilizam esse password. Que utilizam sua conta. Ele pede pra que você faça isso antes, pra evitar constrangimentos. Entre na sua conta, tire todos os acessos que não são da sua residência. Porque a partir de tal dia vai ser cobrado. Então, ele vai bloquear todo mundo. E aí começam as perguntas. Ah, mas e se eu estiver viajando? Vai poder usar normalmente. Como? Você vai precisar, através do seu dispositivo móvel, celular, tablet, logar na Netflix, na sua casa, uma vez a cada 31 dias. Logado uma vez a cada 31 dias, assistindo pelo menos um conteúdo da Netflix por mês, esse celular e esse tablet vai continuar ligado à sua residência. Se você sair da sua residência, pra ir ao trabalho, pra fazer uma viagem, você vai poder usar esse dispositivo móvel. Inclusive conectando ele na TV do hotel ou de outra casa. E você vai ter 7 dias pra fazer isso. Sua viagem pode durar até 7 dias. Caso você esqueça de fazer isso, esqueça de logar o seu dispositivo móvel e compartilhar e ligar ele à sua rede caseira, você pode ligar pra Netflix no suporte e pedir um código de emergência pra poder conectar na sua conta que você paga. E aí eles te dão um código de emergência que dura 7 dias. Se sua viagem durar mais de 7 dias, mesma coisa. Você liga, olha, tô há mais de 7 dias viajando, preciso de outro código. A gente manda outro código. Complicado, né? Pra quem tinha um botão no controle remoto, agora vai ter que ligar pra suporte e pedir código. Imagina a zona que isso vai causar. Imagina também que se essa estratégia de Netflix é a prova de brasileiro. Não sei. Não sei que nível brasileiro vai chegar pra burlar toda essa parafernália de protocolo de burocracia pra fazer um serviço que você paga funcionar pra você. E outras questões. Ah, eu moro em duas casas. Eu tenho uma casa na praia e tenho uma casa na cidade. Eu fico, passo duas semanas lá, duas semanas cá. Como é que faz? Tem muita gente que é aposentada que faz isso. E aí, onde é que é a sua casa? Tem duas contas na Netflix? Ah, eu... A minha família mora em casas separadas. Mas é uma família? E o plano se chama plano família? Isso não é um problema? É outra questão que eu tô levantando. Então, tem várias perguntas. A Netflix ainda não oficializou qual vai ser a estratégia, as regras. Mas, claramente, a gente tá pegando o que é feito em outros países, tentando adaptar. A Netflix já tentou fazer funcionar essa queda de compartilhamento de senha anteriormente, mas desistiu, porque a pressão nas redes sociais foi tão grande que eles desistiram, adiaram. Mas parece que agora vai rolar mesmo. E quem quiser emprestar a senha, a pessoa que tem a senha emprestada, por exemplo, emprestar sempre a minha mãe, a sua mãe vai ter que pagar R$12,90 pra ter acesso à sua senha. O que é mais barato do que uma assinatura da Netflix. Pelo menos isso. É engraçado porque quando a Netflix aumentou os preços da última vez, ela falou, temos que aumentar os preços porque as pessoas estão compartilhando a senha. Bom, agora que não pode compartilhar a senha, o preço vai cair? É óbvio que não. É o dilema da bagagem do aeroporto. Ah, vamos cobrar bagagem que a passagem vai baixar. Não baixa. Como eu disse, as streamings estão passando a pia, estão tirando conteúdo pra não pagar direito autoral. Então tá desesperador o negócio. Tá um sistema que não está se sustentando, a concorrência de streamings é muito grande e o retorno que dá ao assinante é muito pequeno pra manter o sistema funcionando. Então todos esses artifícios são feitos pra poder ver se o negócio dá um pouco mais de lucro no fim das contas. E pra finalizar, a pirataria tá aí na porta. A pirataria tá pra voltar. Serviço de streaming alternativo, que pirateia sinal, torrent, isso tudo aí tende a voltar com mais força porque a galera não vai dar conta de pagar. E vai achar injusto. Então há esse problema ainda de uma volta da pirataria que parecia o negócio superado desde que streamings barato entraram no mercado. Eu sou a favor de acabar esse streaming tudo pra vocês ficarem só com o YouTube, porque é mais gente vindo pra cá e não ficar aí perdendo tempo em HBO Max, Netflix e Disney+. Fica todo mundo aqui assistindo meus vídeos que é muito mais divertido e é muito mais legal. E vocês só precisam assistir um propaganda de nada pra poder ter o conteúdo. Pronto. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.